Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou Leandro e vocês estão no canal rapaziada, sejam todos bem-vindos a nossa comunidade e chegamos a 17 mil inscritos, olha só rapaziada, que legal hein, gente, chegamos finalmente a 17 mil, somos 17 mil hein, que chique, estamos crescendo, graças a Deus, agradeço a todos por todo o carinho, apoio e bora lá, vamos caminhando, vamos crescendo e coisas boas virão como sempre né, dá uma olhadinha aí pra trás, tem muita coisa legal aí no canal. Rapaziada, hoje é um vídeo muito bacana, um vídeo clipe, a qual nós vamos estar mostrando aí carros, miniaturas, vamos se dizer assim que pegamos os melhores momentos aí, dos melhores vídeos, vídeos desse mês aí, que tivemos um mês muito bacana, então tá um vídeo clipe muito legal, não deixe de assistir na íntegra, que vale a pena, tá legal, olha, um belo entretenimento pra vocês assistirem. Bora lá ver este vídeo, fui! Fica com o vídeo! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.